E aí pessoal, Cachela aqui com mais um Polícia 24 Horas aí no Arma 3 no Mod Outlife E dessa vez uma edição especial galera Então já fuzila o like aí no começo do vídeo Compartilha o vídeo aí pra me ajudar na divulgação Não é inscrito? Fuzila e se inscreva-se aí irmão Vamos lá, partiu Porque esse promete Bora Ó, tem um L bem em cima aí VTR Marcou por aqui Vamos lá Tá indo Cara, na minha posição aqui, na montanha que eu tô Bem na minha frente Perdi o visual dele correndo aqui Ele tá atrás de você Tá atrás de você Nas suas 12 horas Tô vendo ele Tá avançando pra você aí Tá às suas 12 horas Aí mesmo Tá aí onde você tá Sem contato visual Ele entrou nas rochas aí Boa cabo, boa cabo Boa, parabéns aí Matou, matou, matou o cabo Boa cabo PKS Opa, tô atirando nele de novo Tô tomando tiro Tem mais aqui Tem mais aqui Tô atirando no outro morro lá Ah não, caçal Desse nosso aqui Vou arriscar hein, caçal Eu dei um avançadinho aqui Mais ainda Qual é ele lá em cima É que a sala Tá bom Tá em menos 12 horas Matou, tê só que tá pegando a mão pra te dar a porra Bom, vou dar uma avançada lá Ah, tô tomando Tô tomando Tô tomando Positivo Bom viado, seu da porra Helicóptero Helicóptero Não, é o Samu É rebelde Helicóptero é rebelde Tá cheio de rebelde Caraca Nossa senhora Cadê, cadê Passa calma Caraca É o seguinte É o seguinte Eu acabei de chegar aqui no ponto A1 Tá limpo aqui Não tem ninguém Se a gente puxar pra aquela montanha A gente vai tomar aí É, eu vou acertar Tem ninguém lá Tá claro Vê Rola, rola, rola Tá tensa Tá tensa Segue É, 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 é É, 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 é Ó, o helicóptero rebelde Passando aqui em cima da dele Nossa, a frente aí Sem ganho Pronto Tô vendo, tô vendo Tira E não é os mesmos Eita, que tiro Miserável QRX, QRX Chupa, miserável Pulou sim Pulou Abre aí, abre aí QRX Olha quem for o porco Que sentou no colo do cabelo Tive que montar aqui, galera Pra poder Eu dar risada Vou pegar a comunicação de novo lá Pra não morrer, hein Opa É da cidade É da cidade É da cidade Delicóptero, delicóptero Ejeta, ejeta, ejeta 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 Caralho, sai Ai, caralho Dormir Ó, atroz do Gomes Pessoal, logo atroz do Gomes Atroz do Gomes Marca aí, com presença aí de ajuda Com presença de ajuda, hein Gente, eu dei um cara de tiro no cara aqui O cara não morreu, velho Ao lado do Eric tá explodido Rebelde avançando abaixo das pedras Ao lado do Eric tá explodido Tem um saudado nosso aí Pode marcar Sou eu Sou eu que tô aqui Não, mas qual é? O nosso ou os caras que explodiram? Tá em ti, Cassel Na frente do Azura Na frente do Azura Doze horas de Azura Nossa Tá no meio da pista Ai, ai Corre, ferme, miserável Vou descer e ainda vou te matar Para, pera, pera, pera É pior que o Gomes é interessante na hora Tá lá na cidade, hein Claro, ele diz aí que tá na cidade Não, mas eu dei que o Gomes morreu Parece que o Gomes morreu Não, não tava na cidade 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 Tá lá na montanha do fundo do Castelo Lá, eu falei Tá na pedra onde o Castelo tava Caralho, não tô enxergando Sério Sim, Castelo Eu te falei Que tem cara na tua pedra Olha lá Olha o traçante Os homens que estão ganhando Ele tá tirando pra cá Eu tô na cidade agora Não, Castelo Tá em cima de ti No morro É, na pedra No morro Excelente, quem porra É, reserva Já foi um Já foi outro Já foi outro Esse era da cidade? Sim, da cidade Chupa, que é o deus do PVP, rapá Vou subir aqui pra ver se eu pego Que tá aí nas pedras Vai, pode dar supressão aí Que eu tô subindo Olha se ele tá nas pedras lá ainda Eu tô de feiti aí, caçado Não consigo ver nada Olha aí, gente Eu não tenho visual Tô quase bem certo Mas não tô vendo nada Play Ó, o helicóptero sobrevoando aqui Olha lá Peguei, peguei Peguei, peguei Boa, agora tá Mais um Mais um caiu Boa Boa Boa, garoto Boa Olha aí, galera Mais um helicóptero Boa Gente, o que tava aqui na minha rocha Alguém atualiza alguma coisa pra mim? Agora tá iluminado Agora eu vou ver se eu consigo ver alguma coisinha Pera aí Que é sério? Mais um helicóptero caído, velho Que delícia Ah, matei e morri Ah, Nascimento PQP, velho Fogo Amigo, não, velho Nossa, velho Não morri pro cara Mas morri pro Fogo Amigo, velho Eu tô gravando Tá desculpado, mano De boa Ah, eu matei ele Eu matei o Kalak E o recruta me matou Nossa Desculpa, cartela Eu tava atirando nele Não entra nada, não Olha aí, pessoal Eu atirando aqui no inimigo Eu consegui matar ele Mas só que O nosso amigo aí O companheiro aí De farda, né Conseguiu Me atingir com o estilo dele, né Ou seja, Fogo Amigo Mas não tem nada, não Então, você que gostou aí Fuzila esse like aí Se inscreve no canal aí Para mais vídeo Nossa, minha operação Foi muito foda, galera E valeu Até o próximo vídeo E até o próximo Polícia 24 horas Aqui tem caveira, porra E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo